Vós sois, Senhor, o pastor que nos conduz, guiais, pastores da igreja, para que saibam rolar a espera do seu divino ao povo desorientado. Nos pedimos, Senhor, o nosso pastor, obedece as igrejas. Vós tivestes compaixão da multidão, obedece o pastor, fortalece as organizações que se dedicam a usar a causa comunal, nos pedimos. Nos pedimos, Senhor, o nosso pastor, obedece as igrejas. Vós, os citares, pastores, para participar com o seu corpo, despertai a consciência dos governantes, para guiar para o limpo ético e justiça, nos pedimos. Nos pedimos, Senhor, o nosso pastor, obedece as igrejas. Vós, convidaste os conselheiros a descansoar, darem aos trabalhadores, valorizar e desfrutar o merecido descanso sem uma água, nos pedimos. Nos pedimos, Senhor, o nosso pastor, obedece as igrejas. Vós, destruíste o mundo da situação, livrai-os da comunidade da desporto e da divisão e voltai a solidariedade dos necessitados. Nos pedimos, Senhor, o nosso pastor, obedece as igrejas. Vós, nosso pastor, obedece as igrejas.